Essa é uma dica de economia para você. Você sabia que em apenas nove meses você paga o seu destilador de água Cristófoli com a economia que você faz? Nós fizemos uma simulação utilizando um consultório com uma única cadeira e uma autoclave de 12 litros. E a planilha está disponível para você em nosso site. Basta você fazer as suas contas. Legenda por Sônia Ruberti